Eu vou, eu vou começar o vídeo, eu vou A Mookay chegou, a Mookay chegou Jardinha saiu da caverna É o quê? Quando você quiser sair da caverna Eu estava trabalhando, mulher Não, me dá um segundo O que é isso? A roupa De banho, de piscina A Mookay se falou que ia fazer a piscina nesse vídeo Daí eu tô feliz Eu? Então já tinha aqui uma piscina pra ele curtir a praia dele Você tá achando que o quê? Essa ilha é um resort, João? Aqui é uma ilha, resort? É, é um ilho É um ilho Aqui, João, é uma ilha onde a gente trabalha Inclusive hoje, nós vamos trabalhar muito Com muitas coisas para se fazer Eu trabalhei o dia inteiro Que trabalhei o dia inteiro? Quero ver o que tu conseguiu então Trabalhando o dia inteiro, vai lá, vai Sabe por que eu consegui trabalhar o dia inteiro, João? Quase, quase Eu nem vi, é falso Quase, quase que dá volta Sabe quem trabalhou mais que você? O piolho, João Piolho trabalhou mais que você Trabalhando bastante, olha só Trabalhando muito, menino Deixando sempre pedra pra gente A gente pode dar um upgrade nele Que tal a gente dar um upgrade nele? Sim, eu fiz muita pedra, você viu ali? Eu tenho igual pedra Vou pegar ele, vou pegar ele Como é que pega ele? Não me esqueci 60, 120 Vem comigo, piolho Vem comigo, piolho Pega o piolho! Peguei! Ah, tá, ah, tá Nossa, vê João, seu cabelo aí é bom sangue, né? Pra coisa Obrigado Ok, então é o seguinte Vamos lá, João Você faz o seguinte Me dá o piolho Esfrega a sua cabeça na minha, vai Esfrega Isso, já tinha nada Aquela boca, não tinha não Só o já tinha, tinha, tá? Só o já tinha Tô botando aqui Vou fazer agora, João Observa, João É agora, João Ih, zumbi! Eu vou fazer, João Me protege, João João, me protege, João João, me protege, João Piolho nível 2, João Alguma coisa Eu fiz o piolho nível 2, João Agora ele vai pegar muito mais pedra Galera, aqui a gente faz tudo automatizado Quantos piolhos do mundo será que existem, João? Soltei o rio Não, cala a boca Pode, pode ter Ah, lembrei Próximo 40 pedras Ah, mas tá bom Depois a gente faz É o seguinte O que a gente pode fazer agora É dar uma olhada em quais piolhos do mundo Que a gente pode fazer Calma aí, deixa eu dar uma olhada Deixa eu dar uma olhada Eu consigo ver os piolhos aqui Olha só o piolho Eu consigo fazer um piolho de trigo Eu tenho bastante trigo aqui Eu peguei trigo Eu faço aí chá de madeira Eu vou fazer um piolho de trigo, João Boa, amor Aí sim O que é que você tá rindo? Não, piolho de trigo Não, piolho de trigo, João Pelo amor de Deus, ó Ele faz isso assim É o piolho que fica na planta? É o piolho do trigo É o piolho do trigo Meu Deus, será que vai dar certo? Meu, acho que vai faltar Não pode ser Maldito Ah, eu fiz Boa, o piolho de trigo, João Fiz o piolho de trigo Tá aqui, ó Tá aqui, ó É com trigo? Olha aqui Olha aí Olha aí Olha aí Agora eu não sei o que a gente tem que fazer Talvez a gente tenha que, sei lá Botar uma enxada assim, né E plantar Tenta plantar uma semente aí Pra ver se dá certo Panta semente aí Pra ver se o piolho vai querer Olha aí Olha aí Olha aí Boa, piolho Ele tá crescendo? Eu acho que ele tá crescendo rápido as coisas, ó Tem um gostamento? Coloquei, coloquei Meu Deus, tem um zumbi ali Nossa 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 Sai, zumbi Sai, zumbi Sai Ele dropou isso aqui, ó Ele fica dropando esses blocos aí Não sei o que Não peguei o bloco no bicho Olha o piolho crescendo Ai, que fofinho esse piolho O piolho tá trabalhando bem, piolho Esse jogo tem tantas coisas Ih, piolho tá sendo apagado Piolho, 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 não Ah, o piolho tá em perigo, João Panta de piolho Não, os itens que vai dropar descreve Ih, João, você não vai achar no vódio Pelo amor de Deus, João Sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa achar coisas boas pro piolho de trigo Ele plantar, tipo, batata, cenoura, beterraba, tudo, entendeu? Então, seja também A gente vai na fazenda Vamos pra fazenda Vamos nessa, Juninho, pula a muro Oh, a fazenda é pra lá A fazenda é pra cá Tchatarin, tcharará Nós vamos nós para a fazenda Para a fazenda Para a fazenda Ok, João A gente pega bastantinho pro piolho de trigo E deve ter batata e cenoura por aqui também A gente tem que dar uma procurada, hein Ah, entendi A gente vai roubar aqui dos caras, então A gente rouba da fazenda e leva pra nossa ilha, entendeu? A gente faz a melhor ilha do mundo Ó, achei batata já aqui, ó Batata aqui, ó Achei cenoura Easy peas, lamb's cheese Olha só, tô pegando batata Se eu pegar cenoura, eu pego batata Vou procurar bater rabo aqui também Ah, achei cenoura Meu Deus Ah, esse cenoura é melhor, né? Eu tô pegando tudo que aparece Tudo que aparece tá bom O que que é isso aqui? Um deserto de cogumelo A gente precisa ser nível muito mais alto em farmácia aqui Pra gente poder ir pro deserto de cogumelo Em fazenda, em fazenda Famácia remédio Famácia remédio, fazenda deserto Bom, gente, agora que a gente tá na farmácia A gente tem que falar igual fazendeiro Uai, mas que a gente faz essa forma A gente tem que falar igual fazendeiro aqui Pra pegar o tigo Pegar o tigo Pegar o tigo Pra dar as vaquinhas Exato Pra mexer com piolho lá Pra ele fazer as coisas mais gostosas do mundo, senhor Vai, uai Mas você não acha que você tá meio forçada, não? Não tô forçada, não Tô pegando melhão, ó Melhão Tomei gaga Tomei gaga, porque aqui a gagueza foi que me ensinaram quando era menor Lá no interior Foi O interior é num buraco que você morava, minha senhora? Morava, morava Olha o tamanho dessa cenoura Mas minha senhora, você não tem uma cenoura não, minha senhora Dois blocos de terra aí Tem certeza que isso aqui não é cenoura Não é isso aqui, famílio A cenoura canta Vocês querem botar madeira aí pra passar, enganar besta Uou, enganou a besta mesmo, hein Pera aí Colher a colher aqui, olha Pegar a comida lá em cima Colher a comida de todo canto pra levar pra piolho, piolho Você vai saber o que fazer com essas comidas Minha senhora, achei a coisa mais divertida do mundo Achou um tobogã Um balanço? Ó, um tobogã é bom também É, senhora, tá aqui na cenoura aqui Tô indo, tô indo Será que eu tô no caminho certo? Pá, minha senhora, corre pra cá Eu tô, moço Tô indo, tô indo Minha senhora, você tá pegando item Eu tô na cenoura Olha pra cima Cenoura gigante Aí sim, senhora É isso, eu aqui O tobogã gigante Cadê? A polvo subir Tô subindo, tô subindo A polvo o tobogã gigante aqui O tobogã gigante, homem Isso aqui é bloco do Minecraft Pra enganar besta Não, minha senhora Aqui, olha Ué, o tobogã gigante Falei, ai, trouxa Ai, arada Na minha casa, no interior Tinha uns riachos igual esse Olha só Ó, minha senhora Nata nenhum aqui Que você vai ver como é bom Cara, não dá igual você Eu não consigo nadar igual você, não Pô, peixe Menino, tu é isso Lá, garra na suco tudo Olha aí, pula aqui, minha senhora Dá um cuidado Olha só, agora vai ser o meu mergulho aqui, ó Uau Ele não tá perfeito Ele não tá achando que o lugar dele tá perfeito Como é que pode? Vamos ajeitar o lugar dele Pra ficar perfeito pra ele Bora, piolho Bora, piolho Vou plantar a batata aqui pra piolho O piolho vai saber o que fazer, ó Não é não? Você sabe plantar, sabe? Melão, melão, não sei não Você sabe plantar melão? Melão é uma coisa da modernidade, senhor Não é? É muito bom Melão é bom Vou pegar aqui as sementes de melão Pra botar pra piolho, ó Botar pra piolho Plantar aqui, ó Sementona de melão Tá ali Peixe tá reclamando também, ó Tem que ficar plantando, plantando O menino só reclama, né? Mas acho que depois que a gente faz tudo Ele faz tudo também Ele vai começar a fazer tudo aqui também Tá perfeito E tá reclamando que não tá perfeito Tá perfeito, piolho Pode reclamar, ó Eu acho que piolho precisa de um irmãozinho Ah, mas faz o irmão de piolho aí, então Mas, meu Deus, menino Aprendi aqui a fazer armadura de trigo Roupa de trigo Mas, meu Deus Os cavalos vão endoidar comigo? Eu vou fazer uma roupa de trigo? Eu já volto, meu senhor? Já volto Vou fazer roupa de trigo? Vou fazer roupa de trigo, meu senhor Cuida aí do piolho Melhora ele aí Que eu vou pegar mais trigo Pra poder fazer mais coisa Já volto Mas, meu senhor Tá pegando muito trigo aqui Pra fazer minha roupa de trigo Imagina os cavalos Vão endoidar tudo do meu lado Vai ficar fazendo... Tudo do meu lado Ficou com a armadura de trigo Mas, minha senhora é famosa, hein, mãe Mãe, eu vou virar mais... A cavala, uma égua mais famosa dos cavalos Nossa, bem que você só gostava de cavalos Não, meu, você é a égua mais famosa dos cavalos Aqui, fazer armadura toda de trigo Tu vai ver só, homem Tô preparando aqui, ó Como é que tá piolho de trigo? Como é que ele tá? Oi, pai É pra ficar em casa, minha senhora? Piolho de trigo? Cadê tu, homem? Minha senhora tá... Abandonou sua casa, homem? Tô fazendo a minha armadura de trigo, senhor Olha só Minha armadura toda de trigo Vê se vai ficar bonito, supimpa de bom Observa, observa Não, a senhora é meio feia É o que, homem? É o que, homem? Minha senhora é muito famosa Olha a minha armadura de trigo, homem Olha só Olha pra mim, eu tô de trigo aqui, ó Nossa, minha senhora Mas parece que foi pintada de amarelo de bosta Não, amarelo de bosta, o que não? Onde é que tu viu bosta amarela? Onde é que tu viu bosta amarela? É bosta de mijo É, bosta amarela Eu vou botar queimando piolho Pioi, queimou agora Uh, irmãozinho do piolho Incrível É isso aí, Pioi Vai trabalhando, Pioi Trabalha Pioi, tudo satisfeito, né, pai? Pelo menos Ok, meu senhor Agora a gente vai fazer a piscina prometida Ok? Minha senhora Tá virando paraíso isso aqui Tá virando paraíso Vou fazer a piscina Fala aí, não risou? Vai ficar espetacular pra você, ok? Vou até aumentar aqui a área Pra ficar mais espetacular Vai ser uma sauna Vai ser uma sauna Você vai ver só Vamos fazer a área da piscina aqui Menina, essa piscina aqui vai ser noturna Vai ser a melhor piscina de mais Vai ser a piscina do bom Aqui do lado dos dois piolhos, né? E o terceiro piolho Olha, agora o único problema É a gente conseguir Ó, minha voz voltou ao normal, velho Foi só parar de mexer com o trigo, tá vendo? Incrível, velho Água Água pra encher água Água pra encher a piscina de água, né? Porque de outra coisa não dá, né? De mijo, lama, alguma coisa assim Vou conseguir água Peguei água Boa Pegou? Consegui pegar água Peguei água Roubei ali da farmácia Vou pegar água Ah, uma água Mas vai ser o suficiente pra fazer a melhor E a água sumiu! Ih, balde água Comprei! Balde água Comprei, João João, eu comprei Tá pronto Consegui comprar o balde água Comprei o balde água Agora a nossa piscina ficará pronta Venha para a estreia Jay João Você será o primeiro a nadar na nossa piscina Boa Não, 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 não Sai, sai, sai Sai, sai, sai É o seguinte, João Você quer água quente, morna Meio gelada Meio mijada Meio mijada, ok Seja o primeiro a entrar na piscina Entra aí Sim Aqui, ó Tem água Pum Água quente Gente, eu peguei a água quente aqui pra piscina Tá, eu vou tirar, tá bom Tirei aqui Vou botar Vou botar água Água Meu Deus do céu Eu botei água normal aqui, João Pode ir pra piscina, ó Pode aproveitar seu banho de lua aqui na piscina, João O que você fez? Você me matou Você destruiu a planeção dos dois piolhos Você me matou Tome vergonha na cara, rapaz Faz essa casa aqui, ó Pensei que era a nossa Você não fez isso com a minha casa E faz, não faz, não, porque não vai fazer mais nada, não Que eu vou tirar a água Por que você vai tomar minha banho de piscina, não? Eu dou água aqui, hein Droga Vai ter que deixar a água, então Eu vou destruir as águas Opa Nossa, mas Ok Deu ruim agora Deu ruim que agora A gente tem uma piscina de obsidian agora Mas isso aqui é o chafariz, João A gente pode subir aqui e fazer um chafariz Entendeu? É chique, é chique É piscina chique Não é piscina Não é tão chique, eu nem entendo É piscina chique de chafariz, galera Pelo amor de Deus Hoje foi uma mega aventura no mundo do Skyblock Nós fazemos uma roupa de trigo Nós aprendemos coisas novas que não sabíamos que existiam no Minecraft Nós fizemos uma piscina de luxo com chafariz Nós fizemos dois piolhos Um irmão do outro Fazendo uma mega plantação E Julio pular burro Tá linda E aí, Julio pular burro Vai curtir sua piscina agora Vai embora Vai curtir sua piscina Hoje foi uma aventura sensacional No mundo de luxo do Skyblock, pessoal Eu não consegui vender meu bloco de terra ainda Porque eu não tenho dinheiro Então se você quiser me doar dinheiro Comenta aí, tá? Vocês vão me doar dinheiro Comenta aí Duação Duação de dinheiro aqui no Skyblock, tá? Obrigado por eu poder vender meu bloco de terra Pelo preço mais caro do mundo Então deixe seu like Se você quiser ver Comenta o seu like Se vocês querem a constelação do Skyblock Que a gente pode fazer Coisa da hora Deixa o like E até a próxima Tchau